Confronto maranhense pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2022 na Arena Nacional. O União Borjardim de Açailândia foi em busca de sua segunda vitória contra o New City. E debaixo de um sol escaldante em plena 11 da manhã, o New City começou pressionando e neguindo o bolo exigiu ótima defesa de Thiago. Só que o Dedê rouba a bola na defesa, avança e com um chute meio despretensioso a bola desvia no zagueiro e vai morrer no fundo da rede. O BJ 1x0. E o malvadão UBJ é o lugar ideal pra curar aquela zica, rapaz. Léo Paraíba, que tava numa fase, digamos, azarada, se reencontrou com a felicidade. O BJ 2x0. O Robert De Niro é aquele cara que ama o perigo, olha só o que ele aprontou, aí haja coração, hein? E o show de gols do malvadão continuou, o Anderson com categoria amplia a vantagem do BJ 3x0. O malvadão de Açailândia continuava pressionando, o Anderson tentou um gol debochado, mas a bola foi pra fora. O New City tentou de longe com o Cássio Henrique, mas a muralha do UBJ defendeu. Contra-ataque armado do UBJ, Dedê finaliza pra ótima defesa de Thierlis. É, mas no lance seguinte não teve jeito. Dedê passou pela marcação e nem deu chances ao goleirão. Era o quarto gol do UBJ, 4x0. E malvadão que é malvadão de verdade não relaxa no jogo. E no segundo tempo, o Slay acerta um lindo chute pra fazer um golaço pro UBJ, 5x0. No duelo entre Neguindo Bolo e Thiago, mais uma vez, o goleirão do UBJ levou a melhor, olha só. E do outro lado, o Anderson dribla o goleiro e quase sem ângulo, faz o UBJ chegar a meia dúzia de gols na partida, 6x0. A defesa cochilou e o Anderson aproveitou pra meter o hat-trick, agora o UBJ 7x0. E nessa boa jogada trabalhada de pé em pé, Bambam aproveita pra ampliar a vantagem do malvadão de Açailândia, agora 8x0. O UBJ ainda tentou fazer o nono gol, mas Guilherme parou na defesa do goleiro Bruno. Cícero mandou no ângulo e Thiago, mais uma vez, faz ótima defesa, olha só. Apesar da larga vantagem adversária, o New City não desiste nunca e Cícero diminui o placar, agora 8x1. O time do New City cresceu na partida, Marcelo Henrique de primeira faz um golaço pra diminuir a vantagem, 8x2. Fim de jogo na Arena Nacional. E apesar da derrota por 8x2, o New City ainda tem chances de classificação e nunca duvide dessa equipe, rapaz. A Copa Maranhão é que o diga, hein? A equipe tem muita força de vontade, né? E é como já estamos combinando, durante a noite, uma partida importante, que vamos tirar a garra de onde não tem, pra sair com a vitória e sair com a classificação. Já a União Bom Jardim de Arçailândia continua concentrado, pois no caminho até o título, não pode vacilar. E graças a Deus, já fiz duas vitórias, agora tem um jogo muito difícil também de tarde. Pra que não já estamos classificados, mas a gente tem que manter o foco pra buscar o nosso objetivo, que é o título. Oferecimento Big Massas Pizzaria, Júpiter Internet, Academia Top Fitness, ALS Distribuidora, Beds 365BR, Centro Físio, Honda Motoka, Casa Nossa, Drogarias Far Melhor, Dr. Top, DB Burgers, Chopissimo, Karina Gonçalves Fotografias, Rafael Souza, Tairis Móveis, Joel Santos, Personal Trainer, Recanto do Tererê Açaí, Planalto Materiais para Construção, Headpoint, Pontinho Maison, Dr. Rogério Porcionato. Obrigado.